Hum, essa receita aqui parece ser tão boa E eu acho que tenho todos os ingredientes aqui Já sei Olá, cheguei Bora pra receita, Duda? Vamos Então vamos lá O que nós temos aqui? É frango Frango, tomate E já deixamos meio preparado Então agora eu coloco o resto dos ingredientes Aqui tem palmito Palmito Azeitona Muito bom essa receita Com certeza Milho verde Não é amarelo? Pois é, né? Por que se chama milho verde? Não sei Então tem que descobrir Aí agora vamos dar aquela mexida Misturando os ingredientes todos Bem misturadinho Deixar ele aqui do ladinho E vamos pra massa Agora a gente faz o liquidificador? Eu uso o liquidificador pra fazer essa massa Pra massa eu vou usar farinha de trigo Sal Sal Dois ovos Água O óleo O óleo Vamos fazer propaganda do óleo E o nosso querido amigo liquidificador Quebrando os ovos aí, Duda? Vamos lá Vamos à massa Um ovo Colocar ele separado Porque às vezes pode ter alguma coisa estranha Então sempre quando quebrar o outro Quebra separado Isso mesmo Dois ovos Uma pitada de sal Óleo Não tem muita medida não Só um pouquinho pra massa não ficar pesada Água Também não tem muita medida Vou colocando a água aos poucos Tira isso pra lá E a farinha de trigo Aqui eu tô usando Vai dar uma xícara Uma xícara e meia de farinha de trigo Vamos colocar os pontos Porque a forma também não é grande Bora? Bora lá pro barulhinho Bora lá pro barulhinho Ou O que é isso? Tá muito bom Faltou uma coisa? O que? O fermento Vamos buscar o fermento Encontramos o fermento Como a receita não tá muito grande Vamos usar só a metade De uma colher De fermento Tá bom Eu ir? A massa é limpe dessa mesmo? A massa é limpe dessa mesmo? Agora aqui já tem uma forma untada com margarina E lá vamos nós Um pouquinho de massa E o recheio Bem cabrinchado, né? Recheio aqui você já usa o tanto de tempero que você quer E aqui você só coloca mais um pouquinho porque como ela vai subir, só vamos colocar bem fininho em cima para ela encher ficar no meio Pronto Sim, é lindo que ficou Agora forno Vamos aguardar ela pronta Valeu pessoal A gente chegou Resolver o problema da Duda A gente já volta pra provar A gente já volta pra provar A gente já volta pra provar . . . . . . . . . E aí Não é frumaça É fraco? A vontade Oitado de frente E aí, Duda, correu? Próximo você vai fazer sozinha Aí eu quero ver você colocando no seu canal essa torta Duda, fazendo a torta sozinha Recheio isso com as variáveis que você quiser Frango, palmito, queijo, presunto, calabresa com queijo Frango com a capirinha e a imaginação Beijo! E aí E aí E aí